Música Aumento do percentual das emendas impositivas ao orçamento do município é aprovado. O Executivo demonstra metas fiscais. Santa Maria poderá sediar campos do Instituto Federal. Câmara promove a abertura da Semana do Meio Ambiente. Música O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. No dia 29 de maio, três servidores receberam o certificado de conclusão do estágio probatório. Andréia Martins, Alessandra Cortina e Vitor Camargo receberam o certificado de conclusão do estágio probatório. O presidente Divago Ribeiro ressaltou a importância do estágio probatório como uma etapa fundamental para avaliar o desempenho e a adaptação dos servidores no ambiente de trabalho. O estágio probatório tem duração de três anos e, neste período, a comissão formada por três servidores tem a responsabilidade de acompanhar a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade dos aprovados. Parabéns, colegas. Mais uma etapa vencida. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou audiência pública para o Executivo apresentar as metas fiscais referentes aos primeiros quatro meses de 2023. Essa Assembleia aconteceu no Plenário Coronel Valença no dia 30 de maio. A apresentação das metas fiscais tem o objetivo de dar transparência ao orçamento da gestão municipal e proporcionar a participação popular. E é regrada pela Lei Federal 101, que trata da responsabilidade fiscal. A novidade desta apresentação foi a informação sobre a receita do município. Conforme a secretária de Município de Finanças, a receita capital teve um crescimento de mais de 6%, além da inflação. Já as receitas transferidas também tiveram crescimento acima da inflação. Outra questão pontuada foi o investimento realizado pelo governo na educação e na saúde. Em educação, o investimento nesse quadrimestre foi de mais de 23%, sendo que o limite mínimo é de 25%. Já em saúde, o investimento foi de quase 17%, ultrapassando o limite mínimo, que é de 15%. Da mesma forma, os resultados primário e nominal estão dentro da previsão, conforme a secretária. Nós atingimos as metas fiscais estabelecidas, tanto pelos índices apresentados quanto pela arrecadação. Nós atingimos um resultado primário, ele aparece negativo, mas ele é positivo. Isso é questão bem contábil mesmo, porque nós tivemos recursos para suprir a deficiência que apareceu ali. Nós temos financeiro e não orçamentário. A questão do resultado nominal também, nós tivemos uma capacidade de endividamento aumentada, ou seja, o município tem mais receita, se quiser aproveitar para fazer mais investimentos, para aumentar os seus investimentos com a população. Então, nós estamos com uma saúde financeira boa no município. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias ressalta a preocupação de o município estar próximo ao limite prudencial para gastos com o pagamento de servidores. O principal ponto que nos preocupa, que foi apresentado, é a questão do percentual de despesa com o pessoal. Já é o segundo quadrimestre seguido que nós temos um percentual acima do limite prudencial, que é 51,7, nós estamos com 53%, desculpa, 51,3, nós estamos com 53%. Então, a secretária já trouxe e houve uma questão, uma lei complementar a 178-2021, que mudou a metodologia de cálculo. Existe a previsão de que isso se equalize agora no próximo quadrimestre, mas, enquanto isso, o município tem várias limitações, como contratação, concursos, reajustes, limitação de horas extras. Mas a secretária acredita que esse índice vai diminuir nos próximos meses. E a questão do limite prudencial, que nós atingimos um percentual, já diminuímos para 53%, estávamos 53,71. Nós não atingimos o limite legal, nós estamos ainda num limite prudencial, com perspectiva de ir baixando, em função da nova metodologia de cálculo de despesa com o pessoal, em função do atuarial, ou seja, repasse dos inativos que passou a contar. Questionada sobre a revisão anual salarial para os servidores do município de Santa Maria, a secretária de Finanças disse que o tema ainda não foi tratado pelo governo municipal, mas que o município tem receita para dar aumento aos servidores. Na perspectiva de reduzir o limite prudencial do pagamento da folha, a secretária destaca legislação aprovada na Câmara de Vereadores no final de 2022, e que vai contribuir para essa redução. Em 26 de dezembro de 2022, nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores a lei que mudou a forma de repasse do cálculo atuarial, que era antes na forma de alíquota, ou seja, um percentual, sobre a despesa com o pessoal, e sim, ela passou para um valor fixo financeiro de aporte. Isso aí impactou que a gente tem uma previsão, consegue trabalhar com planejamento, e essa lei determinou, é determinante para a diminuição do índice de despesa com o pessoal, porque ele passa a contar como um valor fixo e não como uma alíquota perante a despesa com o pessoal. E essa prerrogativa foi a orientação dada pelo Tribunal de Contas e que todos os municípios da região estão fazendo. Então, a Câmara de Vereadores aprovou no final do ano, com uma noventena de três meses, 90 dias, então nós só podíamos utilizar deste valor agora em março, final de março para abril. Então, por isso que a gente tem a expectativa de que agora, normalizando a forma do pagamento por aporte, a gente consiga fazer a redução do índice. E, claro, essa lei foi de fundamental importância para que a gente possa seguir com o planejamento, tanto para o pagamento do IPASP, quanto para as ações do Executivo. A próxima apresentação das metas fiscais está prevista para acontecer até o final do mês de setembro. Na sessão plenária do dia 30 de maio, os vereadores aprovaram um projeto de emenda à lei orgânica. Esse projeto aumenta para 2% o percentual do orçamento do município destinado às emendas de parlamentares. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram um projeto de lei e constituíram uma comissão especial. A comissão especial formada trata sobre a alteração na lei municipal para permitir o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte nos coletivos da cidade. O autor do projeto, o vereador delegado de Túlio, falou sobre o projeto e destacou que muitas pessoas apenas têm condições de utilizar o transporte público para levar os pets para outros lugares, quando necessário. Cabe aos tutores de animais, na sua maioria das vezes, levá-los até os prestadores de serviços. Cabe salientar que uma grande parte da população brasileira tem insuficiência de recursos financeiros para adquirir veículo automotor ou até mesmo opta todos os dias por diversos motivos, por deixar de ter o veículo próprio, tendo que se deslocar através dos transportes coletivos urbanos, dos aplicativos de transporte e serviços de táxi. O projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador, Dona Oliveira, foi aprovado em segundo turno por 16 votos a 1. O proponente da emenda fala sobre o projeto e que esse ajuste ocorre para ajudar as mais variadas entidades da cidade. O quanto a gente vai votar um projeto para as pessoas de Santa Maria, para os projetos sociais de Santa Maria, para as entidades de Santa Maria, para os CTGs, para os colégios, para os postos de saúde, para os times de futebol, enfim, tantos projetos sociais de Santa Maria. É isso, por isso que a gente vai aumentar as emendas de positiva para esse parlamento. A sessão também aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a adquirir insumos e uniformes para alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. A matéria foi aprovada por todos os parlamentares presentes. Um dia para exercitar o corpo e lembrar da importância da atividade física na rotina. É o dia do desafio. Veja como foi a participação da Câmara na reportagem de Luas Santos. No dia 31 de maio, ocorre o dia do desafio. O evento, que está na sua 29ª edição, é uma iniciativa da Campanha Mundial de Incentivo à Prática de Esportes e Atividades Físicas, realizadas por instituições públicas e privadas em diversos países. E no dia do desafio, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou atividades para servidores, estagiários e assessores no plenário aqui da Casa. O servidor da Casa e professor de Educação Física, Eduardo Marcuso, fala sobre a atividade realizada com os servidores e de como atividades podem ser feitas no ambiente de trabalho. O projeto de hoje foi por causa do dia do desafio, que é uma campanha mundial para fazer com que as pessoas saiam desse sedentarismo e pratiquem atividades físicas. Foi montado um treino, bolado um treino, para que as pessoas, os servidores e assessores, assim como eu, sou servidor, possam levar para a estação de trabalho, possam fazer alongamentos na própria estação de trabalho, todos os dias. No dia 31 de maio, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promoveu audiência pública para debater os direitos do Magistério Municipal. O pedido da realização da plenária partiu do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, o Simpro SM. Entre as reivindicações da categoria estão a reposição das perdas do piso salarial, com reajuste de 14,5% no salário e a implementação da oratividade, a qual prevê que um terço da jornada seja cumprida extra classe. O Executivo Municipal não compareceu à audiência. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais aprovou a tramitação de três projetos de lei em reunião realizada no dia 1º de junho, no Plenarinho do Poder Legislativo. Entre as três matérias que tiveram a tramitação aprovada, está o projeto que institui a medalha Tereza de Benguela. O relator desse projeto foi o vereador Getúlio Jorge de Vargas, que opinou pela normal tramitação da proposição. A medalha vai ser entregue no dia 25 de julho, anualmente, e é destinada a cinco mulheres negras, que tenham contribuído para o progresso de Santa Maria. E depois do intervalo, você vai ver. Comissão de Educação fiscaliza a escola municipal. Câmara participa da Semana do Meio Ambiente. Nós já voltamos. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Quando tinha 15 anos, Pedro ganhou este violão. Não demorou para ele aprender a tocar. Por muito tempo, foi seu companheiro inseparável. Seu instrumento de trabalho. Hoje, é só uma lembrança para sua família. A dengue mata. Nos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde imediatamente. Governo do Rio Grande do Sul. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. Problemas estruturais na Escola de Educação Infantil Glacic Correia da Silva tem preocupado a comunidade escolar. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer foi até a escola no dia 1º de junho para fiscalizar essas instalações. Infiltrações, pis escorregadio, defeito na rede elétrica são apenas alguns problemas existentes na escola. No início do mês, a Comissão Permanente recebeu a diretora da instituição que mostrou aos parlamentares as falhas estruturais do centro educacional. E a Comissão Permanente de Educação pôde ver presencialmente os problemas que existem na Escola de Educação Infantil Glacic Correia aqui no bairro Salgado Filho. Presente na reunião, o engenheiro e secretário de elaboração de projetos de Santa Maria destaca que o projeto deve passar por adequações pois não foi criado pensando na situação climática da região. Nós modificamos as questões das telhas, modificamos as questões das calhas o dimensionamento dessas calhas, os números de quedas de todas essas calhas e de todas as outras escolas que nós estamos construindo. E essa vai ter que passar por isso. Nós chamamos isso de uma ambientação, de um projeto que veio de uma região norte do país e que, na verdade, nós vamos adaptá-lo agora na região sul. Entretanto, temos visto que a abrangência dessa intervenção ela tem uma certa emergencialidade porque a obra está em funcionamento. Hoje não é mais uma obra, é uma escola totalmente servindo ao setor público e ela não pode ser, de modo nenhum, interditada. A presidente da Comissão de Educação, vereadora Lucy Duarte demonstrou preocupação com o que viu, mas disse que a comissão irá buscar formas de solucionar a questão. Realmente é muito preocupante o que nós vimos aqui porque uma coisa é tu ouvir, outra coisa é tu ver. E o que nós vimos aqui, realmente, é que a escola precisa de uma intervenção o mais rápido possível. E qual é o papel da Comissão de Educação nesse momento? Nós viemos aqui com a Prefeitura, com o Executivo e com a Defesa Civil, inclusive com o engenheiro, para ver o que nós podemos fazer para apurar, para ser o mais rápido possível essa intervenção para que possamos sanar o que está acontecendo aqui. Foi bem importante receber todos os vereadores aqui, junto com a Secretaria da Educação, os engenheiros da Prefeitura, para que a gente pudesse mostrar em loco quais são os nossos desafios diários. e eu fiquei bem otimista com o resultado da reunião porque todo mundo está trabalhando para que isso seja resolvido rápido para a nossa segurança, para a segurança das crianças, das professores, estagiários, funcionários que trabalham aqui. Então eu fiquei bem feliz com a reunião. Esperamos que esses problemas sejam solucionados em breve. Nós seguimos acompanhando. Em reunião realizada com o presidente da Câmara, o deputado Valdeci Oliveira anunciou a intenção do governo federal de criar seis novos campos do Instituto Federal na região. Uma das cidades que está sendo cotada para sediar essas unidades de ensino é Santa Maria. A reunião aconteceu no gabinete da presidência no dia 1º de junho. Conforme o deputado estadual, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa irá realizar audiências públicas nas cidades com potencial para ouvir a comunidade. Sobre o campus em Santa Maria, o planejamento é que, em parceria com a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a Assembleia realize plenária na Câmara de Vereadores no dia 23 de junho no plenário da Casa, com horário a definir. Na sessão do dia 1º de junho, os parlamentares aprovaram a criação da medalha Aluno Nota 10. Com esse projeto, quatro proposições foram aprovadas. Confira na reportagem. Entre as quatro matérias aprovadas está o projeto que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a Semana Evangelize, a ser realizada na segunda semana de fevereiro. O proponente traz mais informações sobre a ação, já desenvolvida aqui no município. Uma equipe que ajuda a fazer todo esse trabalho. Esse trabalho normalmente não tem ajuda governamental de ninguém. É trabalho arrecadado, montado e feito pelos membros, pela membresia da igreja em mar de veredas antigas. O segundo projeto inclui a medalha Aluno Nota 10, nas condecorações entregues pela Câmara de Vereadores. A medalha será destinada a estudantes do 5º ao 9º ano das escolas municipais de ensino fundamental, que obtiverem a maior média entre todos do mesmo ano escolar. O autor da proposição defende a matéria. Essa medalha é mais um artifício, meio, modo para valorizar a educação e o trabalho de todos nós educadores. É a valorização da obra do mestre e professor, citei alguns agora aqui, exemplificada em seus alunos. Os outros dois projetos aprovados tratam da revogação de lei municipal que considera de utilidade pública a Associação de Bombeiros de Santa Maria e da denominação de professora Giana Grassi de Donete de uma escola municipal de educação infantil de Santa Maria. Essas matérias são da mesa diretora e do Poder Executivo, respectivamente. O dia 5 de junho marca o Dia do Meio Ambiente. Diversas atividades estão programadas na cidade para lembrar a importância da preservação da natureza. E sobre esse assunto, quem nos traz mais informações é o repórter Matheus Azevedo. Matheus, conta pra gente, a Câmara vai participar da Semana do Meio Ambiente? É isso mesmo, Camila. Até o dia 16 de junho, o Poder Executivo e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente realizam a oitava semana do Meio Ambiente. Serão vários eventos e palestras com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação do planeta. E a abertura oficial dessa semana acontece aqui, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no dia 5 de junho, a partir das 8 horas da manhã, no Plenário Coronel Valença. Para você obter mais informações sobre essas atividades, acesse o site da Prefeitura de Santa Maria, que é o www.santamaria.rs.gov.br. Volto contigo, Camila. Obrigada pelas informações, Matheus. Fica então o convite para quem quiser participar da abertura da Semana do Meio Ambiente, vai acontecer aqui na Câmara no dia 5 de junho, a partir das 8 da manhã. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Acompanhe agora imagens da barragem do DNOS, localizada no bairro Campestre, essas imagens feitas pelo cinegrafista Robson Brilhante. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.